Música Vamos fazer uma proposta à mesa É que nós temos aí Pelo menos um dos principais apresentados Nós temos vários Vários e ruas Que precisam de transporte coletivo Que não foi citado Então que desse o tempo As pessoas poderem fazer uma segunda audiência Pública e a gente apresentar Ou dar um espaço para a gente apresentar Novas linhas ou novas ruas Porque por mais que a gente Veja aí O problema que tem no trânsito, tem um número grande De carros, tem muita gente que não tem carro E dia de sábado É um problema, as pessoas precisam vir Com feira E de modo E também continua com o violete Carregar a feira na moto O transporte coletivo ajuda A gente com os pais e mães de família No período de festa É um problema Porque a gente faz um apego O próprio superintendente fez um apego A vocês que chegam Num ano de carro Mas se o transporte coletivo Não passa na rua Que é da mãe dele Ou da tia dele Que veio de Salvador E que está aqui E o transporte não passa Ele vai de carro Vai de carro Mas é um problema baixo Para todo mundo Que está no meio de festa Então é importante Que desse esse espaço Para a gente apresentar Eu vou citar, por exemplo A Bela Vista O Milagroso A Juerana A Viral do Globo O São Jerônimo Agora eu participei Com muita alegria Serei aí Eu participei Da outra audiência pública Permita Saudar A Negajua A Ralf A Doutora Luciene A Doutora Ricardo A Doutora Marcel A Doutora Alex E a Guilva Como superintendente Eu participei Da outra audiência pública Que a gente foi discutir E as linhas Ocorre que lá Se eu não me engano 118 ruas Entre ruas e linhas Ficou aprovado No documento Da audiência pública Era para que O transporte curativo Pudesse passar Em tudo que era ruim Quanto um exemplo De um problema O São Jerônimo O olho que vem Do Alvo para a feira Passa pela rua da linha E o que volta Não para O São Jerônimo Então o pessoal De São Jerônimo Fica com dificuldade De carregar sua febinha E ali ainda tem o problema Que do trajeto De carro pesado Para a letra da casa Então essas ruas E outras Precisam ser observadas Para que a gente Possa organizar o trânsito Organizar o transporte curativo Mas sem transporte de massa Onde as pessoas Que possam usar Agora eu queria Chamar a atenção Que Primeiro Do mesmo forma Que eu fiquei atento A outra licitação E quem denunciou A fraude dela Fui eu Vou ficar atento Nessa verdade Da mesma forma Que percebi Que havia Beneficiamento Individual E de pessoas Que prejudicaram Muito Pais e mães de família Porque mesmo Com a reclamação Que se tinha Que as copinhas Eram férias E tal Mas eram aqueles Que carregavam Os trabalhadores E os pobres da cidade Que entraram nos carros Tiraram essas pessoas Desempregaram esses E não melhoraram Os pobres Eu não chamava a atenção Olha As pessoas com deficiência Precisam De carros Para o elevador Mas não pode ser Contável Que o carro Passa hoje Só passa daqui a dois dias Aí a pessoa com deficiência Tem que escolher O dia que ele fica doente Que é o dia que o carro passa Se ele não pode ir do centro Não pode acontecer isso Então a gente precisa Aumentar o mundo Outra coisa Que a gente tem Atenção É o seguinte Os sindicatos Comerciários Fez uma campanha Grande Para que As empresas Pudessem vender O valor do transporte E os trabalhadores Pudessem usar Ocorre Que demora muito tempo De um carro para outro E os trabalhadores Começavam a perder O horário de trabalho As empresas Se os venderam Não dava O valor do transporte E os trabalhadores Não queriam Porque chegavam atrasados Mas é um prejuízo Para o trabalhador Para a empresa E para a cidade Porque se estiver usando No horário certo A gente diminui O número de carros No centro Circulando O valor do transporte Ele é importante Para o trabalhador Ele é importante também Como transporte de marcha Porque todo mundo pode usar No geral Ele é importante Para todo mundo Agora Não tendo regularidade No horário E não tendo O ônibus suficiente Linhas suficientes Para atender Esse valor de pessoas A gente tem problema Está certo? A gente vai ter problema E aí a gente Está atento a isso Em nome dos trabalhadores A gente quer fazer Essa observação E dizer uma coisa Que a gente precisa Ficar atento Aí não é a comissão de licitação Aí somos nós Gente Nós precisamos brigar Para que a tarifa Claro que a licitação A comissão de licitação Vai observar Entre a qualidade E o preço mais baixo Mas a gente também Tem que levar Do outro Dois reais Já era muito caro Porque a gente Faz uma média De outra cidade E pronto Pois pode Aqui dois reais Já era caro Então para mim também As empresas Observem Essa questão da tarifa Porque a gente Precisa estar brigando Para isso Na comissão Que as pessoas Possam pagar E muita gente Vive exclusivamente Nessa cidade De Bolsa Família Tem muita gente Desempregada Nessa cidade E precisa De transporte Com condições Mas com condições De pagar De usar E que tenha De qualidade E aos superintendentes Incluir nesse pacote Da licitação A questão dos pontos De ônibus Porque quando chove A turma Fica na chuva E se não resolver Isso Para que resolver O problema Dos pontos de golezinho E quando chove A turma Está ficando na chuva A gente vai ter Tudo bem Que é a balamação Verão Mas a gente precisa Resolver esse problema Não Bom Então eu queria Fazer esse encaminhamento Pedir espaço Para poder a gente Apresentar Outras sugestões De linhas Apresentei Essa Mas fazer tudo isso Para poder vocês Incluir Para dar condição De que Tenha mais linhas Com espaço menor Para que os trabalhadores Possam usar Tenham mais linhas Afim a ter da população Porque aí A gente está ganhando Todos nós Senão Vai continuar Essa é a maior Linha que a gente Tem de carro No centro da cidade Com dificuldade Sendo que muita gente Ainda não tem Transporte particular E precisa do ônibus Coletivo Para poder ir para casa E no trabalho E vir na feira Para casa E de casa na vida Obrigado Você deu Foi testemunha-viva E ter participado Nas duas outras Audiências públicas Nós temos Um cronogramo Que foi De uma partida De um próprio Ministério Público Para atender Isto A legislação Que eu vi hoje E você Como legislador Sabe Ela prevê A gestão Prevê A orientação Fiscalização De parte Da SMTT Isso não impede Que esse monte Que esse número De linhas Seja ampliado Que essa linha 1 De lugar X Para lugar Y Seja apontado O número De pontos Então O que a gente Precisa aqui É Resolver Essa situação Atual Mas isso Não é Nossa cidade Não vai ficar Limitada A essa estrutura Urbana Nem vai ficar Limitada A essa estrutura Do sistema De transporte Coletivo Urbano Como está hoje Então a gente Precisa E a lei Vê isso A participação Com o lado Os sindicatos Comerciais Acessíveis A isso Isso pode vir Através de documentos Já com esses indicativos Porque a gente Não pode postergar Jogar mais pra frente Outra situação Dessa Porque você não colocou Na outra vez Eu vi Seu registro Na área Na primeira área Você pediu E foi registrado É por isso que eu estou dizendo Que eu vi seus dois registros E foi postergado Só que nós temos Um cronograma De datas Já definidas O que nós vamos fazer E vamos respeitar É que a participação popular Venha acrescentada E a empresa Seja ela quem for Vai ser Assumir A prestação De serviço Coletivo Ela vai ter que também Se adaptar Ampliar Ela vai ter que ampliar Os seus serviços De acordo Com o gerenciamento Que é Responsabilidade Em si Com a palavra A senhora A senhora A senhora A senhora Agora outra coisa É que você Fizesse Já que você Fez o complemento Que me entregasse amanhã Amanhã A senhora